Olá! Hoje eu trouxe para vocês uma dinâmica para a Páscoa. Essa dinâmica, ela pode ser trabalhada tanto durante a semana, nos cinco dias, quanto de uma vez só. Vocês podem escolher. Outra coisa, vocês podem utilizar tanto para a sala de aula, quanto para igrejas, células, e também com aulas presenciais, híbridas ou online. A adaptação para uma e outra é muito simples e muito prática. Eu fiz num tamanho pequeno, porque era o que eu tinha aqui para mostrar para vocês, mas vocês podem fazer adaptações de acordo com a realidade de vocês. Por exemplo, se vocês forem fazer na sala de aula, façam uma árvore maior. E o verde também aqui ficou bem clarinho, não é ideal que vocês façam isso em aula online, porque as crianças vão ter dificuldade de ver o verde, né? Pode ser o verde mais escuro, é que eu não tinha aqui. Como que eu cortei isso daqui? Eu peguei uma régua, dobrei a folha primeiro ao meio, né? Na direção, no sentido de comprimento. Uma régua passei aqui e depois fiz duas vezes aqui. Ó, tem um risco aqui. Tá vendo? E aí, eu dobrei, porque a ideia é que eles vejam só a árvore, que eles ainda não pensem na cruz. Cortei corações verde e coração vermelho. O verde é a quantidade que você achar ideal para ficar bonito na árvore. O vermelho precisa ser a quantidade de alunos que você tem, tá bom? Então, como fazer? A cada dia, você vai ler um versículo bíblico, mas a árvore já precisa estar aqui no primeiro dia, tá bom? E quando você for ler o versículo, faça questão que os alunos vejam a sua Bíblia, tá bom? Olha, crianças, hoje nós vamos ler um versículo da Bíblia. No comecinho da aula, eu não sei se vocês estão acostumados a fazer culto com as crianças, oração no começo da aula, não sei a sua realidade. Mas durante essa semana, abra a Bíblia. Eu escolhi cinco versículos, vou ler com vocês aqui apenas um. E aí, depois, eu vou deixar na descrição do vídeo os outros versículos para vocês lerem, tá bom? Por exemplo, eu abri e vou ler aqui o versículo, o primeiro versículo. Tá em São João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Terminei de ler, eu posso perguntar o que as crianças entenderam, explicar para elas o que significa esse versículo. E juntos, nós vamos encontrar palavras que eles acreditem que são a chave daquele versículo, ou o ponto forte daquele versículo. Eu coloquei aqui duas, amor e vida eterna, três palavras, né? E aí, a gente vai colocar aqui na árvore, tá? E isso você vai fazer todo dia, a cada leitura, no versículo, na Bíblia, na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta. Quando chegar na sexta-feira, você vai lembrar as palavras, tá? Você tira aqui, por exemplo, o amor. Na segunda-feira, ou quem se lembra, por que nós colocamos a palavra amor? Ah, nós escolhemos o amor porque foi por esse motivo que Deus deu o Filho dEle para nós, porque Ele nos ama. E aí, a gente vai tirando palavra por palavra e relembrando. Você pode ler os versículos, ou você pode só ir falando o porquê, se eles sabem o porquê. E aí, quando terminar os versículos, você vai contar a história. Começa a contar que Jesus veio, porque os versículos que eu separei, são versículos que têm uma sequência. Primeiro, Deus amou o mundo que deu o Seu Filho. Jesus veio em forma de bebê, depois Ele foi lá para Jerusalém, tá? Até chegar na morte de Jesus. A morte de Jesus é o último versículo, é o versículo de sexta-feira. Então, depois que você tirar todas as palavras daqui, você começar a contar para eles o que aconteceu, né? Ou você contar para eles a história. Lembram, crianças, que a gente leu que Jesus veio, nasceu. Depois, um dia, Ele estava lá em Jerusalém e Ele precisou passear. Pediu para os discípulos, e Ele foi fazer um desfile, Ele pediu para os discípulos buscarem um jumentinho, um burrinho e tal. E conta a história. A ideia é que, aos poucos, você vai tirando aquele cenário da árvore, transformando a árvore na cruz, sem que eles vejam. E aí, você vai falar. Aos pouquinhos, conforme você for contando a história, lembre-se dos versículos bíblicos. Nós lemos que Deus nos amou tanto que mandou o Seu Filho. Mas como Jesus veio? Ah, Jesus veio como um bebê. E Ele nasceu lá na manjedoura. Depois que Jesus cresceu. Ah, gente. E aí, você vai lembrando a história, tá bom? No final, você vai falar que Jesus sofreu a pior morte que alguém poderia sofrer naquela época. E que essa morte foi por nos amar. Não foi porque Jesus merecia, porque Ele tinha pecado, nada do tipo. Foi por amor, né? E esse amor... Mas Jesus amou quem, né? E aí, é onde entram aqui os corações. Escreva o nome da criança. E aí, na hora, você vai falando. Foi por você, Laysa. Foi por você, Laysa, que Jesus morreu. Foi por você, Lays. Que Jesus morreu. Foi por você, João. Que Jesus morreu. O amor de Jesus por mim e por você. Ele é tão forte, ó. Foi por mim que Ele morreu numa cruz. E aí, você pode finalizar como você quiser. O que é importante aqui? Que a criança saia desse momento sabendo que todo o sacrifício de Jesus foi por amor. Foi por amor a mim, foi por amor a ela, foi por amor a nós, seres humanos. Ok? Esse momento aqui não é pra criança entregar o coraçãozinho dela pra Jesus. Não. É pra que ela entenda que o sofrimento e o sacrifício de Jesus na cruz foi por ela. Tá bom? A gente... A ideia aqui não é finalizar. Quem quer entregar o coraçãozinho pra Jesus? Não. Tá bom? Não é essa a ideia. A ideia é que o João saiba que foi por ele que Jesus morreu. E as adaptações são simples. Só no momento aqui, se for no híbrido, por exemplo, a professora coloca o nome de quem tá em casa e quem tá no presencial coloca o seu nome. É a mesma coisa pra igreja. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo. E aqui na descrição eu vou deixar os cinco versículos que eu separei. Porém, você não precisa usar esses versículos. Você pode colocar outros. Lembrando que estar com a sua Bíblia nesse momento é muito importante. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.